Canal do Vovô que é o melhor local para se jogar com o melhor equipamento a ser utilizado a gente apenas imagina que aqui também da mesma forma seremos tratados com um clube importante do estado e também pagando os custos impostos já antes mesmo do contrato do Ceará normais, sem diferença, sem coisa nenhuma apenas vamos ter agora a liberdade de poder atuar naquele local que achamos mais adequado dependendo da tabela, dependendo de como o time se encontra, a expectativa de público então isso é o que vai nortear para a gente fazer a nossa escolha Ceará tem algum tratamento diferente do que ele foi tratado quando tinha um contrato ser tratado por exemplo da forma diferente de outro clube que tem um contrato de exclusividade, é esse o temor do Ceará Robson? Eu diria que temor não tem porque imagina é um equipamento público tem uma concessão, alguém está administrando como só está administrando o equipamento mas é um equipamento público tem que dizer lá pelo interesse público interesse dos clubes do futebol cearense principalmente isso tem sido sempre um discurso do governo do estado então acredito que o governo do estado mesmo jamais iria permitir que um clube cearense fosse enfim criado dificuldades para que ele pudesse utilizar a Arena Castelão até mesmo porque se o Ceará não puder utilizar a Arena Castelão ela vai servir com qual objetivo? acho que esse equipamento veio principalmente para fortalecer o futebol cearense e se o PV solicitar uma assinatura de um contrato de exclusividade o Ceará pensa nisso? já passou pela cabeça da direção do clube? o Ceará está aberto para fazer qualquer tipo de parceria se houver por parte da prefeitura municipal de Fortaleza alguma proposta que interessa ao clube do ponto de vista em que o Ceará tenha uma contrapartida interessante não há porquê não analisá-la assim como nós fizemos com o governo do estado e com a Arena Castelão para jogar aqui enfim no Castelão obrigado Rob mas essa proposta é realmente possível? já foi conversado alguma coisa fora aquilo que você tinha me dito anteriormente? apenas uma uma conversa vamos dizer assim informal uma sondagem interesse não tenho dúvida nenhuma quem não quer ter o Ceará jogando mandando seus jogos até mesmo que nosso calendário é um calendário talvez o melhor calendário hoje do Filoso Carense talvez não com certeza é o nosso calendário o time que está disputando uma série B que vai até o final de novembro tem uma agenda aí daqui para frente de aproximadamente 26 jogos além disso 26 jogos contando tudo na verdade teríamos a metade aqui em casa seriam 14 jogos aqui como mandante além da Copa do Brasil que podemos ter um bom calendário daqui para frente então isso tudo a gente vai aguardar também interesse se é que existe interesse que não descartaria a possibilidade da Arena nos procurar novamente para tentar fazer um novo contrato formatar um novo contrato então tudo está em aberto apenas esse contrato que termina hoje não tem mais não tem mais não nos impor a jogar exclusivamente aqui daqui para frente nós temos liberdade podemos inclusive negociar com o presidente de Vargas ou com a Arena ou com os dois quem sabe isso tudo é possível dentro de uma situação que seja interessante para o clube se ela pensa em procurar a prefeitura o PV ou vai aguardar? nós estamos você sabe que nós temos uma diretoria tem diretores que estão pensando a área comercial do clube constantemente então essa diretoria tem plena liberdade para encontrar parceiros novas fontes de receita para o clube se ela nos apresentar uma eventual parceria com o Castelão ou com o IPV que seja interessante não tem por que não escutar e discutir você acho que já sabe nós todos sabemos da preferência de todos os atletas do grupo e do técnico pelo estádio Castelão como é que vocês isso define alguma coisa na hora de você definir onde vai jogar como é que vocês conversam com ele em relação a isso porque sabemos que sem o contrato muitos dos jogos aqui podem ao invés de dar lucro dar prejuízo ao clube como é que vocês observam isso e trabalham com essa questão eu acho que vai acontecer pela primeira vez essa possibilidade que vocês escolhiam onde jogar porque antes nós tínhamos só o PV e não tínhamos o Castelão estava em obras depois passamos a ter o contrato de exclusividade então só poderíamos jogar no Castelão eventualmente no PV quando esse aqui tivesse ocupado e agora não agora não temos os dois equipamentos à disposição então acho que agora é claro que tem a questão no campo mas tem a questão também da demanda que vai ter dentro do para lutar o jogo a expectativa de público isso também influencia não adianta a gente ter um jogo que talvez não tenha grande importância por exemplo não tenha atrativo e a gente vir jogar no Castelão num horário também que não seja interessante então a gente tem que levar todas as variáveis em campo em questão assim também como a questão técnica em questão do desempenho em campo naturalmente aqui no Castelão o time tem muito mais um time que tem uma qualidade boa qualidade ela prefere jogar no Castelão porque o gramado do Castelão permite justamente os jogadores de maior qualidade ter o melhor desempenho como é que anda a questão da busca que vocês você mesmo disse que estavam fazendo de um goleiro até segunda-feira pretendo estar já contratando esse goleiro ele se apresentando ao clube hoje mesmo daqui a pouco saindo daqui eu vou vestirar conversar um pouco com o treinador e com o Diego Serra pra gente definir dentre os nomes que nós temos qual a gente vai convidar pra vir fazer partida quer dizer que pelo que eu entendi o nome já está você já tem pelo menos opções você já tem temos nomes já conversamos com alguns atletas perfil de cada um então é só definir na escolha existe aí uma já escutamos também o Chico que é o treinador de goleiros e deu a opinião dele então a gente precisa agora só fechar e fazer a contratação a ideia em relação a perfil é um goleiro mais experiente é um goleiro jovem se ela está apostando porque já já vai ficar com quatro quando o Luiz Carlos voltar como é que vocês estão apostando o que vocês estão pensando um goleiro com uma certa experiência um goleiro que não é fatalidade por exemplo quarta-feira se por acaso acontecer alguma coisa com o Jair daqui pra quarta-feira uma lesão uma doença a gente precisa ter um goleiro pra entrar em campo e entrar em campo com segurança com uma certa experiência pra enfrentar um jogo que vai ter uma pressão em cima então a gente vai trazer um goleiro com uma certa experiência um goleiro que já já atuou em jogos difíceis que tem condições de entrar em campo e não tremer um goleiro que vai ter que vai ter que vai ter que vai ter